Hi there, English Students! Bem-vindos ao canal Melhores Seu Inglês! Eu sou a professora Erika e junto com o professor Newton, trabalhamos com aulas particulares de inglês por Skype, focadas em conversação e para todos os níveis. Hoje nós vamos ver como usar o presente simples para expressar rotinas. Let's get started! O presente simples indica uma ação que é ou tende a ser permanente e que não tem começo e fim. Assim é usado com ações habituais ou repetidas, compromissos que ocorrem regularmente e fatos que são verdadeiros o tempo todo. Na afirmativa usamos I, you e they mais forma base do verbo ou he, she, it mais forma base do verbo com s, es ou ies mais objeto. Na negativa I, you e they mais don't ou he, she, it mais doesn't, mais forma base do verbo e objeto. Na interrogativa usamos do I, you e they ou does he, she, it mais forma base do verbo mais objeto. Repita as frases em inglês. Ela vai à escola diariamente. She goes to school daily. She goes to school daily. Ele trabalha em um hospital. He works in a hospital. He works in a hospital. Eles não comem verduras. Eles não comem verduras. Eles não comem verduras. Não precisamos de ajuda. We don't need any help. We don't need any help. Ela gosta de música? Does she like music? Does she like music? Eles estudam todos os dias? Do they study every day? Do they study every day? And that's it for today. Thank you for watching this video. Thank you so much. Escreva nos comentários aqui embaixo uma frase parecida com essas que eu disse no vídeo. E melhore o seu inglês. Se você gostou da nossa dica de inglês de hoje, dê um like no vídeo e se inscreva no nosso canal Melhore Seu Inglês. Siga-nos também no Instagram, no Facebook e podcast Melhore Seu Inglês. Para aulas particulares de inglês por Skype, basta entrar em contato comigo ou com o professor Newton. Um grande abraço and see you next class! Um grande abraço e se inscreva no canal 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 e